Nintendo Ban E no vídeo de hoje só um aviso rápido Ontem à noite saiu a nova atualização da Nintendo 9.2.0 Foi uma atualização bem pequena Só corrigindo algumas falhas Parece que tem alguma coisa a ver com o Facebook Com postagem O bom é que o Atmosphere já quebrou Após algumas horas E já fez um desbloqueio compatível com essa versão O SXOS ainda não fez nada Mas eu imagino que é questão de um, dois dias Para sair alguma coisa Vamos ver se vai estar bom Se desbloqueio, se não vai ter falhas Se vai estar estável Mas está para sair Então o recadinho é Você que tem um console na 9.1.0 Ainda não vale a pena atualizar para 9.2.0 E você que está com um console Que você comprou usado Ou mesmo quem conseguiu um console novo Que é raríssimo Eu faz mais de um mês e meio que não consigo Quem conseguiu um console E está pensando em desbloquear Então não atualize Você vai lá em modo de voo Deixa eu mostrar aqui para vocês Vão lá em modo de voo E você vai por SIM Comunicação com os comandos Bluetooth em SIM Caso aconteça De você vir aqui em consola E aparecer ali Atualização da consola E de vez está escrito Versão atual da consola 9.1.0 Aparecer Existe uma atualização disponível E você pretende jogar Pretende desbloquear Então é só não deixar Nenhuma criança Ou até mesmo você Ir em algum jogo Que ele vai dizer Que existe uma atualização Do console disponível Se você apertar ali Já era Então quem quer fazer O desbloqueio No SXOS É só manter até a 9.1.0 Ou chegar até essa versão Através de atualização offline Através de atualização Por programas Quem estiver na 9.2.0 Vai ter como reduzir Para poder jogar o SXOS Ou esperar sair a versão compatível Então é assim que der o teste A versão do Atmoser E mostra aqui no canal Se está tudo certinho E também saindo o SXOS Eu comunico com vocês Então é uma atualização pequena Não vai ser difícil de quebrar Mas por enquanto Não atualizem Então apenas um vídeo rápido hoje Um abração a todos E até o próximo